E mais bonito do que pensei. Agora sei porque ela gosta de você. Mas não é muito inteligente. Vou lhe contar um segredinho. Ser o escolhido é como estar apaixonado. Ninguém lhe diz que está apaixonado, mas você sabe. De todas as formas. Com todas as fibras. Então, vamos começar a tratar do que é óbvio. É um dilema, não há dúvida. Infelizmente, não há como saber se eu estou aqui para ajudá-lo ou não. Cabe a você decidir se aceita o que eu vou lhe dizer ou se rejeita. Você não veio aqui para tomar uma decisão. Você já decidiu. Está aqui para tentar entender a sua decisão. Tudo aquilo que tem um início, tem um fim. Eu vejo o fim chegando. A escuridão se espalhando. Eu vejo a morte. E você é a única coisa que o atrapalha. Esta noite, o futuro dos dois mundos estará em suas mãos ou nas mãos dele. Querido, conhece um homem chamado Michael Hansacker? Um colega seu ligou, ele está tentando falar com você há três dias. Roger, como nunca ouvi falar de Michael Hansacker? Ele foi do Vietnã? Não comemos mais a tom, querido. Porque eles matam os golfinhos que ficam presos nas redes. Agora só o Albacore. Alô? Oi, Martin. Ele não está. Obrigada. Seus amigos. Oi, meninos. Vocês já vão? E a Lorna daqui? Não me admira parecer uma brincadeira. É uma mensagem em Orbe que antigo. S.O.S. Revolta em Orbus 4. Imperador destronado. S.O.S. Isso é tudo. Não devia bater numa dama, Sr. Robô. Agora sopa. O senhor é quem manda. Eu estou te dizendo, meu pai. É tua vontade tratar-me como uma libertina com esses pretendentes. E na verdade, tal união está muito longe do meu coração. E se perto estivesse, eu te garanto que eu cuidaria de pintar o teu rosto e apresentar-te como um idiota. E então poderias te estilar pela cidade como um palhaço. Eu também estou atrás dele. Me vender. De volta. Quero vender de volta. Não, para mim não deu, não. Está me reconhecendo? Não sei, não. Às vezes você não é nada simpático. É, eu tenho três filhas. E eu não posso pagar agora. Eu posso pagar. Eu posso pagar. Eu não posso sustentar essa família. Não tenho a menor ideia do que possa fazer. Parece que eu nunca fiz coisa alguma em toda a vida. Além de criar as crianças. Ou essa que pagava as cotas. Eu nem mesmo sabia qual era o salário dele. O que é que vai ser demais? A Brenda traz um maluco de rua para a nossa casa com um saco cheio de presentes das lojas mais caras de Beverly Hills. Embora eu quisesse acreditar em Papai Noel, eu estou começando a achar tudo muito suspeito. Eu sinto muito, Jim. Mas a culpa foi nossa. Nós somos bons demais, crédulos, ingênuos. Temos que aprender a ser mais espertos. Tá legal, tá legal. A verdade. Minhas histórias acabaram, Frank. Eles vão matar ela. Eu sei que não é problema seu, mas... Aquela moça e eu já passamos uma porção de barras juntas e... E aquela moça e eu... Nós somos amigas. E eu não tenho tantas amigas assim. É sim. Hoje, justamente, ela tentou me convencer que esta casa é assombrada. Crianças. Eu adoro elas. Abram essa porta, seus defuntos, ou eu ponho ela abaixo e arrasto vocês com a corda com quem se enforcaram. Não faz mal, Lidia. Eu vou ensinar a você uma coisa. Tem que tomar as rédeas de situações assim. Estejam eles mortos ou vivos, senão eles montam em cima de você. Abram a porta! Ele ia a Nova York uma vez por ano a entregar um trabalho sobre filosofia. Ele lia pra mim, pedia a minha opinião. É a técnica sexual, não é genética. A Charter... Ele era muito especial. Ele foi o único... Pra quem eu contei meu verdadeiro nome. Sabe o que o Roberto me disse? Ele disse que eu tinha que ir embora. Quer me mandar para Miami, morar num condomínio. Eu falei pra ele que eu não vou. Eu perguntei se ele tinha falado com você. Então, se você quer que eu vá, por alguma razão... Você fala coleta legal, mas não me manda aquele vigarista nojento. Policial é tudo igual. Sem o distintivo são só mil homens. É prata pura. Strom tem uma bala idêntica. Quando um de nós morrer, o outro tira a própria vida com ela. Romântico. Não é? Uniformes escolares. Ah, eu não me importaria de usar um desses. Já sei, eu vou escolher esse. Eu adorei esse uniforme lindo. Vocês não acham que ele ficou ótimo em mim? Eu fui aceita. Brasa e eu crescemos juntos. Eu nasci aqui. Fomos amantes muito antes do Sr. Joe Grant comprar as terras. Quando meu pai estava morrendo, ele disse... O Sr. Joe Grant quer você para a esposa. Vai ser a Sra. Grant. Este é o meu desejo. E aqui um desejo é uma ordem. Se tivesse conhecido meu pai, você me entenderia. Era um soberano absoluto. Governava seu povo com mão de ferro. Mas me deu um pônei branco em meu quinto aniversário. Aprendi as maneiras do Oeste. Assim torne-me um pouco de ambos. Um paradoxo. E é muito difícil unir os extremos. Ele deu uma especial hoje de manhã e eu estou com raiva dele. Não é certo? Eu não posso ter raiva? Eu gemi de prazer ao seu toque. Não é isso que todo homem quer? Não me venha com essa conversa fiada. Dizer que ele é péssimo de cama? Talvez eu tenha alguma coisa errada. Você me acha atraente? E gostaria de dormir comigo? Então por que não tome? É claro que estar vivo, ele disse que eu estive com ele ontem à noite. Escute aqui, se ontem à noite foi um exemplo do que é ser um morto, sem dúvida é muito melhor do que estar vivo. Ora, Jeffrey, você está louco. Vampiros em Nova York e em pleno século XX, francamente. Tá bom, tá bom. Ele vai me encontrar para uns drinks às oito horas e aí vai me levar para um jantar. E você não estraga as coisas. Podemos dispensar as formalidades. Eu quero a senhora Peele. Interrogatória. As restrições de segurança, Steele, se aplicaram a você. A senhora Peele está presa. Ah, você foi maravilhosa hoje, meu amor. Agora descanse. Uma visita tão tarde assim, a que devo prazer e a honra. Ah, o pobre promotor público. Eu soube que ele não deve sobreviver. Ah. Sabe, eu venho lutando a vida inteira contra o seu tipo. As que acham que somos um bando de idiotas inúteis. Mas eu me recuso a ceder ao cinismo delas. Por isso eu dediquei a minha vida a este programa de bolsas de estudo. E ninguém vai estragá-lo. Se ficar na minha frente, eu te mato. Você entendeu? Conheço a Pétia. Ela é generosa, sensível, um pouco voluntariosa também. Mas quando ela se afastar da influência do pai, ela tem tudo pra ser uma esposa maravilhosa. Quer me parecer também que quando um homem abandona a vida antiga e viaja dois mil quilômetros, ele deve estar muito apaixonado. Como pode mudar de ideia após um simples mal-entendido? Chifago, não. Meu querido. Veja o que eu fiz por sua causa. Yuri. Temos estado juntos há seis meses. Na estrada e aqui. E nunca fizemos nada que você não possa contar a Tônia. Eu não quero que você tenha que mentir a meu respeito. Você compreende tudo. Então? Está contente agora? Sabe de uma coisa? Você faz Sueli parecer sincera. Ela é uma boba e não costuma ser dura como você. Ela diz como devo me apresentar e falar. Ela acredita que isso tem importância. Sabe do que mais? Você já é uma ewe em Sabi? Dá licença, um instante, por favor. Olha aqui, eu não confio nesse homem com 50 mil dólares. Nada. Quero esperar pelo cara de Miami. Peter é meu irmão caçula. Eu estou tentando usar a cabeça. Eu nunca fiz isso antes. Olha, você vai embora em alguns dias. Você mesmo disse que tinha algumas pistas. Você vai enfrentar traficantes e assassinos em pouco tempo. Olha, tem que enfrentar isso como qualquer situação policial. Se entrar lá e demonstrar medo, está frito. E as crianças sabem que está assustada. Sem mito. A poção do amor número 9 não cria emoção. Purifica. Se os dois demarerem essa poção. E estiver apaixonado por ela, mas se ela nunca esteve por você, você a amará pelo resto da sua vida. E ela o odiará pelo resto da vida dela. E você já é vovô? Diga a Sheila e a Mary que os filhos delas receberão uma cópia autografada da minha coleção de trabalho juvenis. Elas devem correr para terem filhos. Lembranças a Nora e a todos vocês aí. É a Helena. Você não precisa mais de ajuda, querida. Você sempre teve poder de voltar para o Kansas. Não, ela teve que descobrir isso por ela mesma. Agora esses sapatos mágicos vão levá-la para a casa num instante. Está pronta agora? Então feche os seus olhos e bata os tornozelos três vezes. E diga para você mesma. Não há melhor lugar do que a nossa casa. Você adoraria que eu comesse sobremesa, não é? Sabe que eu sou diabética. Então ficaria aí rindo enquanto eu tivesse um ataque. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Joseph Edward Kyle. Isso não vai acontecer. Eu vou sobreviver a você, nem que isso acabe comigo. Num domingo? Mas este domingo era o meu domingo. Onde é que você ia me levar hoje? Eu cancelei os meus compromissos. Eu só queria saber o que havia planejado. Assim como muitos sapatos gostariam de estar. Leve-me para cá, meu senhor. Vamos nos sentar no terraço da Majestic e tomar champanhe. Tudo bem? Nós vamos à rua. Nós começaremos a festejar à meia-noite regando a refeição com uísque. A comida dá força às pernas e a bebida dá sangue para dança. E depois de uma hora de repouso, o gaiteiro nos acorda ao som de caça ao galo silvestre. Sempre que um McTerry morre, é tempo dos galos silvestres. Muito bem. Se eu tivesse que adivinhar e a grande parte do meu trabalho, eu diria que, com base nos surtos impróprios e de sonambulismo, Alan está lidando com muita raiva oprimida. Tá. Então, Alan, o que acha do que o Charlie acabou de falar? É certo que a motivação do lucro na economia mundial é a raiz básica da guerra. Você acha que aqueles americanos que são favoráveis à guerra e que atribuem seus motivos ao patriotismo são cínicos ou ingênuos? E caso sejam cínicos, seria o cinismo dos patriotas que acham que, sem a motivação do lucro, a elite estruturada no poder não entrará na guerra, mesmo que aconteçam no militarismo germânico. Por que ainda não o encontraram? Eu sou uma assassina. Uma assassina suja. Devia ser punida. Eu digo o que aconteceu. Você fracassou. Nos arruinou. Seu idiota. Está tudo acabado entre nós. Não posso mais continuar. Que doçura, Winston. Mas é tarde demais. Minhas habilidades psíquicas descobriram uma criatura com mais poderes do que pode imaginar. Eles a chamam de Fênix. Tem alguém com quem ela mantém um laço psíquico e automaticamente a mente da Jean busca a proteção dele. Você queria uma nova rainha. Agora você já tem. Evan, você está bem? Eu tenho andado preocupada com você pelas coisas que já discutimos antes. Não, Evan. Você não deve usar os seus poderes para isso. Tem que aprender a controlá-los. Eu não vou embora sem você. Então não adianta me pedir isso. Não! Isto não é lugar para sua guerra particular. Olha, desculpe, Tilly. Eu não falei por mal. Mas é que você também não disse o que estava sentindo. E você está totalmente errada. Olha, você é a última de quem eu podia esperar uma atitude tão boba assim. Você sabe que eu sempre gostei de você. E você é tão preta quanto ele. Como é que pode ser direito eu gostar de você e ser errado eu gostar dele? Quer dar uma pensadinha nisso? Ah, já sei o que vamos fazer. Vamos jogar monopólio. Do jeito que eu jogo, você não detesta, não. Nós vamos jogar strip monopólio. Eu sou o sapato. Fica. Temos uma vantagem para ele. Pode ficar com as botas. Não basta para tirar. Fácil. No lugar de pagar aluguel, pagam com as roupas. Deus vai ser o banqueiro. A não ser que seja meio truso. O que vou fazer na sexta? Então vem para cá e faremos uma festa. Por que vir outro dia, seu aniversário cai na noite e que costumam vir? Não tão bom como seja. Não do meu ponto de vista. Lamento. As noites de sexta são minhas. Foi o que combinamos quando pegou o dinheiro emprestado. As regras não mudaram. Há quatro semanas, eu conheci um cara disponível que gostava de andar a cavalo. Em um mês, você se casou, arrumou duas filhas e não tem o menor cacuete para cavaleiro. E a partir de agora, eu quero você mais do que jamais quis qualquer outro homem. Pode me dizer por quê? Aguardar. Projetar curso parabólico para evitar a zona neutra. Senhor Sulu. Curso de interceptação. Atenção, sala de transporte. Preparar para irradiar sobreviventes a bordo. Permissão para responder, almirante. Não havia jeito de vencer. Ordem geral número 15. Nenhum auto oficial deve se irradiar a uma área de risco sem ter uma escolta armada. Outra vez preocupada? E agora o que foi? Ah, Helena, mas essas crianças são um caso sério. Fazem travessuras e mais travessuras. Diga, o que aconteceu exatamente? Uma carta. E de quem era a letra? Você reconheceu? Tudo isso é muito engraçado. Eu sonhei com você. E nós nos encontramos. Nos encontramos no escuro. É São Cristóvão. Eu quero que aceite, Sr. Cove. E use, ele vai protegê-lo. Por favor, use por mim. Obrigada a você, John. Brenda adorava estes livros quando menina. Dois órfãos que tinham aventuras. Eles fugiram de um orfanato. Havia uma babá malvada que sempre os perseguia, mas eles sempre conseguiam enganá-la. Um desejo tipicamente infantil. Está tudo no livro. Ela também não lhe contou isso? Que bom que o senhor chegou. Tudo bem, eu entendo, eu entendo. Ela piorou, padre. Ela não come. E ela não fala. E ela nem ao menos me deixa tocá-la. Ela esteve muito doente. Você é uma gareta muito má. Nós temos o presidente. E o Duque vai tirar todo mundo daqui. Talvez não. Nós temos um diagrama de um cara que conseguiu atravessar. Antes que eles matassem o coitado. Caléu, meu filho. Seu pai e eu tentamos prever todas as suas perguntas, Caléu. Esta é uma que esperávamos que não perguntei. Uma vez feito, não haverá retorno. Você se tornará um homem comum. Sentirá o mesmo que um homem comum. Poderá se ferir. Como se fosse um homem comum. Ah, meu filho. Você tem certeza? O que aconteceu, tenente? Vai fechar a minha casa? Ora, claro que sim. Eu acho que todos têm realmente um futuro produtor. Nas cadeiras que eles escolheram. Esse aí é um dançadinho. Minhas clientes vão devorar este homem. É uma lenda pré-histórica. Melogue, uma vez, controlou todo este vale. Eu não estou tão certa, Gilda. Olhe para isto. Hum, isto é muito estranho. Tem de haver um túnel secreto aí. Eu estou entendendo. Vamos ver onde esse túnel vai dar. Vamos, Panterinhas. Está quase amanhecendo. Temos pistas suficientes para impedir que Gort se torne o chefe. Você está ligando da rua. Deve ser umas quatro horas. O que houve? Você andou bebendo, Tio. Mas por que está na rua? Às quatro da manhã. Você vai para casa agora e me telefona de lá. As sagradas escrituras não dizem nada a respeito. Por favor, moço. Sou um rabino velho e doente que tem um longo caminho até o bronze. Quer se confessar, melhor achar um palco. Nós temos tentado. Sofremos com vocês, mas nós não sabemos. Eu decidi vir aqui para ver, para ver se perdoaria a você. Você. A quem eu tanto odiei na vida. Seja gentil comigo, fica comigo, fica viva comigo. Você nem tem que voltar, Bob. Nós nos apaixonamos. Ninguém tem culpa. A culpa não é sua. A culpa não é minha. Eu sei que quando se casou com o Rout fez isso por gentileza e pena. E eu amo você por isso. Mas, Bob, agora, por favor, por favor. E se a polícia recebesse um telefonema anônimo sobre você e me encontrasse no chão, sem respiração, sem pulso? Ninguém se finge de morto tão bem quanto eu, Ernest. O que diria eles? Eu estou pensando racionalmente, Ernest. Nós vamos enterrá-la. No vale da morte. Você e eu. Bom, você vai por ali e no cânter você vira à esquerda. É, a fazenda dele. Uma casa pequena perto da estrada. Tem um cachorro grande e amarelo. Então, você segue essa estrada até chegar a uma bifurcação e... Ali são 500 metros. Eu estava muito preocupada. E eu pensei, em vez de dizer que lamento o que aconteceu, eu não tinha o direito de fazer o que eu fiz com você. Tá, é que eu estava passando maus momentos e tudo acabou piorando. Mas eu estou bem, eu estou bem mesmo, viu? E agradeço. Eu não sei o que teria feito se não fosse você. Como iriam pegar as armas a bordo do avião? Armas suficientes a bordo para tomar o Panamá. Mas quem tem acesso a elas? E se alguém em Judo ainda estiver no avião? Em quem eles confiam lá em cima? Qual é a condição das pessoas a bordo? Eu só quero entender o que é que você quer. Que garantias eu tenho de que vai honrar a sua palavra? Você tem que entender que nós... Alô? Quando entrei para a sociedade, eu tinha 15 anos. Eu já sabia que... O papel a que estava condenada era eu ficar calada e fazer o que me mandavam. O que me deu a oportunidade de ouvir e observar. Não que as pessoas me diziam o que não tinham o menor interesse. Mas o que estavam tentando ocultar. Calma, é pânico antes da tempestade. A Cat vai chegar e aí ela vai encontrar. Nem pense nisso, ela é republicana. Você já viu no departamento de manutenção? Ah, e quando passar pelo pessoal do show, veja o que Willard Scott tem na cabeça. Oi, querida. Onde você está? Vem sozinha ou vai trazer o alo perdido com você? Toma cuidado, querida. Tchau. Confiar em você. Confiar em você. A pessoa despede você e você joga charme para ela. Um cara tenta fritar o seu rosto e você faz piadinhas. Não, eu não terminei. Eu gostaria de saber como alguém igual a você. Alguém sem qualquer capacidade de dedução lógica. Sem conhecimento de administração comercial. O lutador, admite, já. Não, vai começar de novo. Como é que alguém assim chega chefia de uma agência de detetives? Continuam tratando o caso de Dana como crime sexual. O apartamento foi revirado, os lençóis cortados, as cortinas foram rasgadas. Está parecendo uma espécie de ritual. E depois ele alega que esteve num bar, tomou uns drinks e a caminho do escritório o carro quebrou, foi rebocado e o mecânico jurou que isso ocorreu às quatro. Eu estou dizendo o que o assassino fez e o assassino pode ser Sinclair.